As autoridades do Kosovo encerraram dois postos fronteiriços com a Sérvia, depois de manifestantes do lado sérvio terem bloqueado a estrada e impedido a passagem de automobilistas com documentos do Kosovo. Os manifestantes começaram a bloquear o posto fronteiriço no final de sexta-feira e disseram que se tratava de um protesto contra o encerramento de administrações paralelas que os sérvios de etnia do norte do Kosovo tinham criado. Alguns manifestantes também exigiram que a Força de Manutenção da Paz, liderada pela NATO, no Kosovo, assumisse o controle do norte do país. O norte do Kosovo, com a sua população predominantemente de etnia sérvia, é desde há muito o foco de tensão entre Belgrado e Pristina. No início deste ano, o Kosovo proibiu a utilização do dinar sérvio e adotou o euro como a única moeda no país. O bloqueio da fronteira começou poucos dias depois de a polícia do norte do Kosovo ter encerrado cinco gabinetes administrativos ligados ao governo de Belgrado. A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, proclamada em 2008.